O Lucas Souza, que ele comemorou a eliminação da Kelly Fonseca durante uma live. Ela foi eliminada ontem ali do programa A Fazenda com... Todo mundo já tá meio que odiando ela, né, por conta do César Black. E ele comemorou. Vamos ver o vídeo? Vamos lá. Já. 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 Quando ela anunciar, você solta esse foguete. Quando ela anunciar, você solta... Vai mentir na casa do... Vai mentir lá, rapaz, que pariu. Aqui na Fazenda, não. Aqui na Fazenda, não. Ei, 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 ei. Segura o celular. Vizinha! Vai mentir lá! Cadê o Núcio? Brasil! 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 Vocês são honestos! Gente mentirosa, não vai ficar reality, não! Ei! Viva! Brasil! É isso aí, Brasil! Ei! Até encaixada ali no final e tudo, né, comemoração. Teve de tudo, né? Olha, pra contextualizar um pouco aí o público de casa, o que que acontece? Durante a sua passagem pelo reality show, a Kali ali, em determinado momento, virou a principal arqui-inimiga do Lucas. Isso porque começou a revelar que tinha um grande segredo pra revelar pro Brasil, caso ele não continuasse tendo algumas atitudes dentro da casa. Em determinado momento, chegou a assaltar qual seria esse segredo que, segundo ela, ele teria interesse de ficar rico e famoso. Por isso, teria casado com a Jojo todinho. E aí, se revoltou, gerou várias discussões, debates bem quentes lá dentro da fazenda. E, por isso, ele estava ali acompanhando, né, com a regada a champanhe, na presença de amigos, a eliminação dela. E quando ele diz assim, ah, quando ela anunciava o seu sol do foguete, era justamente se referindo a Adriano Galisteu, que iria dar o anúncio ali da eliminação da Kali. E aí foi quando houve toda essa euforia, esse momento realmente de comemoração por parte do Lucas. E aí ele diz, olha, aqui não é a fazenda. Ele quer se referir aqui fora, né, que as pessoas estão assistindo, estão acompanhando, estão vendo o que condiz com a verdade ou não por parte da Kali, que agora é ex-a-fazenda. Olha, é... poucas coisas me tiram as palavras. Mas esse vídeo foi bem esquisito. Pedro, o que você achou? Olha, gente, assim, eu tiro por letra. Se fosse eu ali no lugar dele e tivesse uma inimiga lá no programa, eu faria a mesma coisa. Faria uma lá. E pode ver que, inclusive, deu o quê? Acho que 26 mil? Não dá pra ver isso direito, mas um pico de 26 mil. Isso deve ter rendido muita coisa aí pra ele. E era inimiga dele, então tá ótimo. Eu faria a mesma coisa. Faria ela. Você é bem mal... não, foi pela reação. Não é nem que não faria, não faria, né? A reação dele foi um pouco exacerbada, digamos assim. Acho que ele já tinha tomado ali umas duas tacinhas. É, ele já tava um pouco... Alto, né, galera? Alto, né? Alto, né? Como a gente costuma dizer. Pra não dizer outra coisa, mas tava bem alto já. Acho que, bom, deu tudo certo aí. Bem...